Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia menino Bob, Bob, oxe mamãe, bom dia meu amor, hoje é quarta-feira, tudo bem com você? Sim mamãezinha, tá tudo bem comigo, você já bebeu água hoje Bob? Bob, já bebeu água? Se não bebeu, vai beber, hein? Ó, o outono chegou, o outono chegou, vai refrescar um pouquinho, né? Você acha melhor o tempo assim? Acha? Sim meu amor, que legal, gente, continua curtindo, comentando, inscrevendo no canalzinho do Bob. Estamos rumo a 10K, obrigada a todos que já estão inscritos, compartilha com seus amigos, vizinhos, colegas de escola, faculdade. Trabalho pra que venham chegar os 10K, gente, o Bob tá cada dia mais lindo, cada dia mais fofo, cada dia mais carinhoso, né meu coleção? Cada dia mais lindão das mãezinhas dele, gente. Gente, o Bob, dia 26, vai fazer 4 anos. Tô pensando o que que eu vou fazer pra ele, se eu vou fazer um bolo, se eu vou fazer uma festa, ainda tô pensando, né? Né, Bob? Mamãe tá pensando, você quer o que de aniversário? Você quer o que? Fala pra mamãe o que que você quer. Bob, você quer o que de aniversário? Você quer passear? Você quer passear? Você quer passear, Bob? Não, mas que eu quero passear. Pra onde? Você quer passear pra onde? Você quer ir na praia? Você quer ir na cachoeira? Você quer ir no brinquedo? Qual passeio você quer? Gente, dá dica aí pro aniversário do Bob. Se vai ser em casa? Se vai ser algum passeio diferente? Ai, Bob, o que que você quer, hein? Conta pra sua mãe. Ah, mamãe, eu quero um passeio. Você quer um passeio, meu amor? Bob, você quer passear? Ah, eu quero passear. Quero passear. Viu, gente? Ele quer passear. Então, se ele quiser, a gente passeia. Né, meu amorzinho? Então, gente, curte aí. Comenta. Dá sua dica. Qual presente o Bob merece de aniversário? Uma festa ou um passeio? Quero aí a opinião de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Dá beijo, meu amor. Manda beijo pras pessoas. Beijo, pessoal.